Sabe o que é legal sobre vídeos na internet? Você está assistindo esse vídeo porque você quer. Aqui na internet você tem liberdade para decidir o que você quer aprender, quando você quer aprender. Ninguém está te obrigando a nada, você tem liberdade. Diferente da escola tradicional, aqui ninguém está pegando no seu pé. Se você quiser parar de assistir esse vídeo, agora mesmo você para. Se você achar ele chato, você fecha o vídeo. Aqui é você quem escolhe, e escolher é ter o poder nas mãos. Mas como todos nós aprendemos no filme de uma aranha, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Se você não tiver foco, é possível que você veja muitas coisas na internet e não se ligue em nada. Não que isso seja uma coisa totalmente ruim, mas a gente quer ter um objetivo na vida, não é verdade? E a gente não pode se perder num mar de informações. É por isso que é bom ter seu objetivo bem definido. Atualmente, meu objetivo principal é estudar para entrar num mestrado em matemática pura. Qual o seu objetivo? Deixe aí um comentário para que eu saiba o perfil daqueles que se interessam por esse canal. Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!